Beleza pessoal, então vamos testar isso aqui, veja que apareceu esses dois itens aqui, mas se você for olhar aqui o banco de dados, eu não tenho absolutamente nada dentro deles, é que na verdade, vamos só atualizar esse cara aqui, essa conexão aqui, vamos fechar ela aqui, certo? E vamos abrir ela de novo, agora vamos abrir aqui, ela não tem absolutamente nada, ou seja, aqueles dois elementos ali foram excluídos, vamos clicar aqui, veja que eu não tenho nada dentro dele, mesmo que eu não tenha nada, ele vai aparecer nessa mensagem aqui, tá ok? Bom pessoal, é o seguinte, está vazio, então quando eu mandar atualizar, o primeiro passo seria excluir esses dados aqui, tá certo? Então dessa forma que a gente está fazendo, vai depender da situação, no nosso exemplo, eu não tenho muitos registros, então eu vou fazer dessa forma, existem outras formas de sincronizar e atualizar. Bom, agora eu quero baixar, eu quero baixar lá da web, lá do servidor, no meu caso aqui eu tenho aqui um servidor com esses dados aqui, eu quero baixar esses dados para dentro do meu SQLite, certo? Uma situação muito curiqueira, muito comum, então vamos colocar mais um botão aqui agora, vamos colocar aqui mais um botão aqui e nós vamos, digamos, eu vou dar o nome aqui de atualizar, certo? Está aqui então aqui, atualizar, ou seja, eu vou baixar, eu vou baixar lá do servidor para cá, tá certo? Então vamos lá, vamos dar dois cliques nele aqui e agora o que nós vamos fazer pessoal? A gente vai baixar lá do servidor, então somente quando eu clicar nesse cara aqui é que eu vou abrir essa conexão, certo? Então vejo que ela já está falsa, mas vamos abrir essa conexão aqui, de uma forma muito parecida com o que a gente fez na outra lá em cima, né? Então vamos dar aqui um try aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir quem? Abrir a conexão. Então a gente vai pegar esse cara aqui, que é o meu SQLConnection, esse que vai fazer a conexão com o meu Datasnap, então if not SQLConnection, certo? Se ele não estiver conectado aqui, certo? Ponto. Se ele não estiver conectado, então esse meu SQLConnection aqui, a gente vai abrir ele, tá certo? Beleza? Bom, Ctrl D aqui, só para dar uma alinhadinha. Primeira coisa que a gente fez foi isso, tá ok? Abrimos ele. Bom, nós temos mais um aqui, certo? Agora nós temos quem? Nós temos o meu FD, aliás, o meu ClientDataset aqui, tá ok? Nós vamos fazer a mesma coisa com ele. Vamos perguntar se if not ClientDataset.connected. Ah, esse aqui, vamos botar aqui, active. Se não estiver ativada, então a gente vai ativar ela. Então o meu ClientDataset, ponto, active, certo? Ou a gente pode dar um open aqui também. Vamos abrir ela, tá ok? Ctrl D aqui, pronto. Beleza, ok? Bem, agora o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Depois que eu abrir ela, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que posicionar esse cara aqui no primeiro registro, tá certo? Porque, olha só, aqui eu quero jogar todos os dados do meu banco de dados. Ou seja, lá do servidor. Então desde o primeiro até o último, certo? Então como que nós vamos fazer isso aqui? Primeira coisa, a gente vai ter que posicionar ele no primeiro registro. Então esse meu ClientDataset aqui, ponto, first, ou seja, posicionei ele no primeiro registro. Ok? Beleza. Agora a gente vai dizer o seguinte aqui, enquanto while, ou seja, enquanto eu tiver dados dentro desse meu ClientDataset aqui, certo? Enquanto não chegou ao fim desse cara aqui, enquanto não chegou ao EOF EndOfFile, enquanto não chegou ao fim dele, a gente vai fazer com que ele fique processando. Ok? E o que nós vamos fazer? Bom, a gente quer jogar os dados para dentro do meu, para dentro desse meu FDQuery, certo? Eu quero ficar jogando os dados para dentro dele. Ok? Isso aqui já vai estar por default sempre conectado, né? A gente pode mandar abrir também ele, se não tem, tá? Mas ele vai estar sempre conectado. Então, se bem que se eu mandar excluir aqui, ele não vai estar conectado, ele vai estar fechado, né? Como você pode estar vendo aqui. Então, na verdade, a gente pode estar abrindo aqui ele também, tá certo? Vou mudar aqui um FDConnection aqui, vou dar aqui um Ctrl-C, tá? Vamos abrir aqui o meu FDConnection aqui, Ctrl-D aqui para dar uma linhadinha. E também o, veja que esse aqui foi para o Connection. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o produto Square. Deixa eu dar aqui mais um, Ctrl-V aqui. FDQuery Produtos Assequelat, certo? Se não estiver ativado, então a gente vai pegar esse cara aqui e vai abrir. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-D, certo? Beleza. Veja que está tudo beleza aqui o nosso código aqui por enquanto, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Aí, eu vou me certificar que está tudo aberto. Bom, aqui eu posicionei no primeiro registro dele. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse meu FDQuery porque eu quero inserir dentro dele. Como eu quero inserir dentro, eu vou dar aqui um Append. Esse Append aqui, então, eu estou inserindo um registro dentro dele, tá ok? Beleza. E aí, eu vou inserir o registro dentro dele. Então, eu vou inserir a onde? Eu vou dizer, então, que... Bom, que campo que eu tenho aqui? Eu tenho um campo código, certo? Eu vou dizer, então, que o valor desse código, ele vai receber, certo? O valor que estiver dentro do meu Client Dataset. Então, dentro do meu Client Dataset, eu tenho também o seu valor. Olha só. É isso que eu vou ter que fazer, certo? Sempre recebendo, então, os valores. Agora, a gente vai dar esse cara aqui. Depois do código, nós temos, então, aqui quem? O próximo é a descrição, certo? Veja que aqui faltou um S ali. Mas não tem problema. Vai receber lá do meu Client Dataset, descrição, ponto, valor. Certo? Aí, assim, eu vou fazendo para todos. O valor, ponto, valor. Vai receber o meu Client Dataset aqui, valor, ponto, valor. E para finalizar, o meu FD Query aqui. Quantidade, ponto, valor. Vai receber Client Dataset. E aqui, a gente vai pegar o quantidade, ponto, valor. Beleza. Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente precisa salvar esse cara aqui. Por exemplo, inserir o primeiro registro. O que a gente vai ter que fazer? Nós temos que salvar, certo? Então, a gente vai vir aqui e vai dar um post. Depois que eu dei esse post aqui, o que eu faço? Eu vou para o próximo registro de quem? Do meu Client Dataset. Então, meu Client Dataset, ponto, next. Ou seja, vou para o meu próximo registro. E assim ele vai fazendo esse laço aqui. Enquanto ele não terminar, ele não vai finalizar. Depois que ele finalizou tudo, pessoal. Finalizou todo o processo. O que eu posso fazer? Eu posso até dar uma mensagem aqui. Eu vou dar aqui um show message aqui, por exemplo. Dados atualizados com sucesso. Posso fazer isso aqui, sem problema nenhum. Até eu vou tirar esse file aqui. Esse primeiro momento aqui. Tá? Beleza pura. Bom. Opa, aqui tem... Deixa eu dar um CTRL D aqui para ver. Se tem alguma coisa sobrando. Acho que esse cara aqui... É, esse cara aqui. Acho que está só... Deixa eu ver aqui. Na verdade, aqui vou ter que... Como eu estou usando o try lá. Eu vou ter que botar aqui um final aqui. Botamos o nosso final aqui. Tá? E aqui, ó. Vejo que já sumiu o erro. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai... Já vamos pegar... Já vamos fechar aqui... O nosso... O nosso Client Dataset aqui. Client Dataset, ponto, close. Fechamos esse cara aqui. E também fecharemos o nosso SQL Connection. Ponto, close. Tá ok? Manteremos aberto aqui, então, os demais. Bueno, pessoal. Vamos rodar esse cara aqui. Se tiver algum erro, vai aparecer agora. Então, vamos mudar, atualizar aqui. Bom, já deu certo de primeira. Estranho. Estranho, não. Mas, quando dá erros, a gente acaba aprendendo mais. Aqui já deu certo de primeira. Ok? Vejo que agora... Vou dar um ok aqui. Nós acabamos de atualizar os dados. Se a gente abrir aqui agora, no nosso SQLite aqui. Vejo que ele trouxe exatamente os dados que eu tinha lá no servidor. Tá certo? Então, essa aqui é uma forma de você estar atualizando os dados. Abrindo os dados, abrindo os dados. Tá ok? Vamos executar isso aqui novamente. Executamos aqui novamente. Vamos excluir. Ó. Não tenho mais absolutamente nada. E vamos... Opa. Vamos executar de novo aqui. Que agora ele já caiu. Aqui, peraí. Aqui, ó. Não tenho mais nada, né? Vamos atualizar aqui. E tem os registros aqui. Tá certo? Beleza pura? Show the ball. Então, pessoal. Próximo vídeo-aula a gente continua. Um grande abraço. Até mais. E tchau.